Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Top 10 maiores rodovias do Brasil Como o Brasil é um país continental temos várias rodovias de grande extensão que atravessam muitos estados. Há muitos trechos lindos pelo caminho, como também trechos em mau estado e que ainda não foram asfaltados. O Rio Grande do Sul se destaca neste sentido por ter cinco das maiores rodovias do Brasil, iniciando ou terminando no estado. Muitas rodovias têm trechos um pouco confusos que coincidem com outras, mesmo os trechos que pertencem a duas rodovias. Um exemplo disso é a BR-101, no trecho Rio Santos, que é também a rodovia estadual SP-055, no trecho Paulista. Há também trechos em que a estrada adquire um outro nome, mas continua sendo a mesma BR-116. Exemplo disso é a BR-16, maior rodovia do Brasil. Entre Curitiba e São Paulo é a Regis Bittencourt. Já entre São Paulo e Rio de Janeiro, seu nome é rodovia Presidente Dutra. Sempre viajamos de avião e alugamos um carro no destino para conhecer o máximo de toda a região. BR-16, maior rodovia do Brasil. A BR-116 é a maior rodovia do Brasil, com 4.660 quilômetros de extensão. A estrada, que é toda pavimentada, atravessa o Brasil de norte a sul, passando por dez estados brasileiros. A maior estrada do Brasil vai de Fortaleza, no Ceará até Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na divisa como Uruguai. A BR-16, maior BR do Brasil, passa por belos trechos serranos, como a Rota Romântica no Rio Grande do Sul e a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Mas também teve o apelido trágico de estrada-morte, pelo grande número de acidentes que ocorria no trecho Curitiba, São Paulo, rodovia Regis Bittencourt, antes da duplicação. A BR-101 tem 4.482 quilômetros de extensão. Também atravessa o país de norte a sul, passando por doze estados brasileiros. A segunda rodovia mais extensa do Brasil inicia em Touros, no Rio Grande do Norte, e termina na cidade gaúcha de São José do Norte, próxima à cidade Rio Grande. Esta rodovia tem como principal característica seu traçado que acompanha boa parte do litoral brasileiro, e possui trechos muito bonitos à beira-mar, como no trecho Rio Santos. BR-364. 3. A BR-364 tem 4.309 quilômetros de extensão, corta o país em sentido diagonal leste-oeste, e atravessa seis estados brasileiros. A estrada inicia em Limeira, estado de São Paulo, e termina em Mancio Lima, no Acre, divisa com o Peru. O município de Mancio Lima é considerado o ponto mais ocidental do Brasil, e também o ponto mais distante de Brasília, em linha reta, no território nacional. BR-230, rodovia transamazônica. 4. A transamazônica também tem 4.309 quilômetros de extensão, e diferente do que se imagina, atravessa sete estados brasileiros. Pelo nome, se imagina que a rodovia atravesse apenas a Amazônia, mas não, a estrada começa em Cabedelo, na Paraíba, e termina em Lábria, no Amazonas. Iniciada em 1972, até hoje tem menos da metade de sua extensão pavimentada. O pior é que ela se torna intransitável e, nas épocas das chuvas da Amazônia, sendo comum, veículos ficarem atolados por dias por conta das chuvas. BR-163. 5. A BR-163 tem 4.057 quilômetros de extensão, e atravessa seis estados do Brasil no sentido sul-norte. Inicia em Tenente Portela, cidade do noroeste gaúcho e termina em Santarém, no estado do Pará. Esta rodovia passa pelos estados maiores produtores de grão do país e serve como escoamento, principalmente da soja. BR-153. 6. A BR-153 tem 3.542 quilômetros de extensão, e corta o país no sentido norte-sul. Passa por oito estados brasileiros. Inicia em Marabá, no Pará e finaliza em Aceguá, no sul do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Esta rodovia é conhecida por Transbrasiliana e Belém-Brasília, porque faz a ligação da capital brasileira com Belém e o norte do Brasil. BR-158. 7. A BR-158 tem 3.470 quilômetros de extensão, atravessa sete estados no sentido norte-sul. Inicia em Redenção no Pará e termina em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Na fronteira, a rodovia emenda com a Ruta 5 Uruguaia e segue até Montevidéu. É uma das poucas grandes rodovias que não passa por nenhuma capital. BR-174. 8. A BR-174 tem uma extensão de 2.888 quilômetros, atravessa quatro estados do país, três deles na região norte. A rodovia liga Cáceres, no Mato Grosso a Paracaíma, em Roraima, fronteira com a Venezuela, continuando depois como Rota 10 em solo venezuelano, até a capital Caracas. Há um trecho de 47 quilômetros na divisa entre o Amazonas e Roraima passa pela reserva indígena Vaimiria-Troari, onde a rodovia é fechada entre as 18h e 6h da manhã. BR-135. 9. A BR-135 tem 2.529 quilômetros de extensão, atravessa quatro estados no sentido norte-sul. Inicia em São Luís, capital do Maranhão, e termina em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Esta rodovia atravessa áreas de cerrado, e dá acesso ao Parque Nacional das Cavernas do Peruassu. BR-262. A BR-262 tem 2.191 quilômetros de extensão, atravessa quatro estados no sentido leste-oeste. Inicia em Vitória, no Espírito Santo e termina em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na divisa com a Bolívia. A rodovia que passa por três capitais, Vitória, Belo Horizonte e Campo Grande, passando também pelo Pantanal. Estas são as dez rodovias mais longas do Brasil. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.